O garoto de 5 anos sofreu queimaduras de segundo grau em 75% do corpo e estava internado no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde morreu nesta quinta-feira. Os médicos aguardavam a estabilização do quadro de saúde do menino para transferi-lo para Belo Horizonte. O irmão dele, de 2 anos, teve 30% do corpo atingidos pelas chamas e foi transferido para o Hospital João XXIII. Segundo a PM, o pai dos meninos contou que eles se queimaram ao pegar uma garrafa de álcool para acender um fogareiro, mas o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O Conselho Tutelar de Bom Despacho afirmou que recebeu várias denúncias sobre o abandono das crianças, que estavam sendo usadas para pedir esmola ao lado dos pais, que seriam usuários de drogas.